A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos Para vocês que estavam procurando um canal Sem enrolação, vocês encontraram no Youtube Canal Cooperador Mauro Souza O Missionário Mauro Souza Esclarecendo para vocês todas as dúvidas Aqui no meu canal é impossível você sair com dúvidas Para você que está chegando agora para ver esse vídeo Seja maçom, macumbeiro, espírita, rezador Não importa o seu credo religioso Preste atenção Algumas dúvidas sobre o casamento serão esclarecidas agora, meus irmãos Cooperador Mauro, me casei na macumba Meu casamento está amaldiçoado Os meus filhos são amaldiçoados Como é que eu faço? Tenho que largar o marido para casar de novo Ou largar a mulher para casar de novo Agora sou cristão Meu casamento valeu ou não valeu? Então todas essas questões, meus amados irmãos Cooperador Mauro Souza vai tirar todas as suas dúvidas Da sua cabeça nesse momento Você que casou na macumba No espiritismo Você que casou na umbanda Não importa o seu credo religioso Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos No tempo da ignorância Deus não leva em conta Se você casou no tempo que você era macumbeiro No tempo que você era católico No tempo que você era espírita Os seus filhos Amados irmãos, eu quero dizer que não largue seus cônjuges Porque vocês estão amaldiçoados Nada, nada disso Deus não leva em conta os tempos da ignorância A Bíblia diz, meus amados irmãos Que quando nós aceitamos a Jesus Cristo Como nosso salvador Nossos pecados são perdoados E para aqueles que casaram na umbanda Que manda magia negra Na macumba Eu quero dizer para vocês Que esse casamento também Deus não vai levar em conta Tá bom? O que vai valer para o Senhor Foi o nome que você deu lá no cartório Diante do juiz Você fez uma confissão De ser fiel até a morte Ser fiel ao seu cônjuge Então muitos amados irmãos Muitos pastores sem sabedorias Muitas missionárias O tipo do ramo que está na internet Muitos conselhos mal dados Muitos cristãos têm dúvida Com o operador Então agora meu casamento Foi amaldiçoado Eu vou largar minha mulher Casar com outra Vou largar o marido Casar com outra Não, faça isso Seu casamento para Deus valeu A partir do momento que você foi no cartório Registrou A partir do momento que você Confessou diante do juiz Fez a sua ligação a Deus Mesmo sem conhecer o Senhor Mas não faça isso Seu casamento está assinado lá no céu Seu casamento Que uniu Deus Não separa o homem É o operador Mauro Mas quem uniu foi o diabo Não importa Se foi o diabo O diabo que uniu Não importa Ele fez um favor a Deus O diabo fez um favor a Deus Porque você não tinha culpa Então você não vai deixar sua família Deixar seus filhos Deixar seus netos Para casar de novo Se algum pastor Disser que tem que casar de novo Porque seu casamento amaldiçoado Não cai na conversa desse pastor Porque você casou Fez a confissão de Deus Não importa se você estava num terreiro Estava dentro de um salão de um bando Não importa O importante é que você já tem Já formou sua família Já tem filhos Já tem netos E não precisa desfazer esse casamento Você quer um exemplo? Os meus avós Os meus avós Eram católicos Não conheciam o Senhor E morreram todos os dois católicos Né? No catolicismo Em quase 100 anos Então esse casamento Para Deus não valeu? Valeu sim Então esse canal aqui É para esclarecer A mente dos irmãos Das ovelhas Que há boas perguntas Que vocês quiserem fazer Né? Para quem está na macumba Venha para Jesus Para quem está na feitiçaria Venha para Cristo Mas para quem está com Cristo Para quem saiu da macumba E veio para Jesus Não precisa desfazer esse casamento Receba só as bênçãos na igreja Não precisa casar novamente Receba só as bênçãos Que a Bíblia diz que pela oração É consagrada a Deus Então consagra teu casamento Às mãos do Senhor Pede para o pastor Fazer uma oração por você E aquele ritual que foi Que você recebeu lá dentro Vai ser quebrado através da oração E para vocês que casaram Não casaram na presença do Senhor Mesmo o nome de Deus sendo invocado Mas era outro Deus que estava lá E não era o Deus que fez os céus e a terra Deus não vai levar em conta Os tempos da ignorância Então não se separe para casar novamente Porque o casamento é instituído por Deus Se Satanás fez o seu casamento Diga para ele Obrigado Satanás Porque até nisso tu foi bobo Porque eu sou uma bênção de Deus A minha família, a minha casa Serviremos ao Senhor E venha para Cristo Que ele tem uma obra na sua vida Então não precisa separar do seu cônjuge Para casar novamente Porque isso aí é um incentivo ao adultério Então não largue seus cônjuges Independentemente de você ter casado Na macumba, na feitiçaria Fique com seu cônjuge Não largue Porque Deus será contigo Amém? Seu irmão em Cristo Cooperador Mauro Souza Se gostar do canal Se inscrevam aqui A palavra é reta Diretamente Aqui eu não deixo nenhuma dúvidas Comentem E façam as vossas perguntas No nome de Jesus Amém 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 Obrigado.